Olá, tudo jóia contigo? Hoje eu recebi uma notícia através das redes sociais do MTB Festival. Quem não conhece, um dos organizadores é o Fábio Caldeu, e ele deu o recado para nós, ele mudou as datas do campeonato brasileiro e do evento, o grande evento, que se formou desde o ano passado, que aconteceu aqui em Mariporã e que será lá novamente. A data antiga estava prevista para o dia 4 a 7 de setembro. Segundo ele, a UCI marcou várias provas no calendário, um mini campeonato mundial, uma mini Copa do Mundo, em outubro, justamente ali perto das semanas da prova, na semana que já tinha sido marcada. De forma a considerar viável que acontecesse o campeonato brasileiro, claro, para nós aqui no Brasil é o campeonato mais importante de todos, respeito aos atletas, ele mudou a data do evento, conversando com o UCI, com a cooperação brasileira e com os atletas também, que eu achei muito legal essa atitude dele, de saber do próprio público que vai estar competindo, o que seria melhor, as situações dadas e tal. Fecharam do dia 30, do 10 ao dia 2, do 11. Então vai ser dia 30, 31 e 1 e 2. As provas vão ser divididas da seguinte forma, no dia 30 vai ser e-bike, são as bikes elétricas, e o short track, o campeonato brasileiro de short track e o campeonato brasileiro de e-bike. No dia 31, a prova mais esperada, que eu acho que todo mundo gosta de assistir, o ano passado eu estava lá e foi um show, pista lotada, uma pista super técnica, mas a gente conseguia ver cada trecho da pista, eu particularmente fiquei no alto, lá no ponto mais alto, onde a galera passava numa trilha fechada e foi incrível ver a elite nacional competindo lá em realmente alto nível. Vai ser o XCO, que mais uma vez eu repito, é a prova mais esperada. Se você nunca foi em Araxá, por exemplo, vai no campeonato brasileiro. É fantástico esse evento. Aí no dia 1º vai ser o XCM, a maratona, que está aberta ao público também e eu quero abrir um parênteses sobre isso aqui, daqui a pouquinho eu vou falar, e o Downhill. Downhill também, o ano passado eu não tive a oportunidade de assistir, mas é super legal, então é uma diversão para a família. E no dia 2 vai ter um trail, uma corrida lá de montanha mesmo, acredito que deve ser no circuito da prova ou deve passar em alguns trechos, mas vai ser um circuito de corrida para quem ama o mundo a pé. Quero fazer um comentário sobre essa oportunidade do campeonato brasileiro. Eu acredito que nunca na história esteve tão igualado as condições de treinamento para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Quando as competições estavam aí, muitas competições, quem tem a oportunidade de correr várias provas, de planejar o seu calendário colocando várias provas, visando a prova principal, que por exemplo, para muitos é o campeonato brasileiro, e veja que eu não estou dizendo de atleta profissional de alto nível, não. Eu estou falando de atletas que competem, que gostam de uma disputa e que tinham a oportunidade de participar de um campeonato brasileiro na sua categoria. Por exemplo, o ano passado, um aluno meu aqui, um grande amigo, Emílio Machado, aqui de Cambuí, que é da região, que conhece o Emílio, sabe que anda muito bem, correu na categoria dele e foi campeão brasileiro. Então, uma pessoa que anda comigo, pedala comigo, já veio aqui em extrema e tem um título nacional. Então, é pessoas comuns que gostam da bike, se divertem, que treinam também, que levam a sério a forma física, cuidar da saúde e tem a oportunidade de escutar do Campeonato Brasileiro. Então, você que está assistindo, pode fazer a inscrição que é o Campeonato Brasileiro. Tem o Campeonato Brasileiro e tem a Maratona Amadora junto. Você pode correr qualquer um dos dois. No caso do Emílio, ele correu o Campeonato Brasileiro na categoria dele e foi campeão. O que acontece, então? Quem tinha mais possibilidade, até mesmo financeira, de investir e ir nas provas, ele se preparava de forma melhor. Porque o planejamento de treino, ele existe picos de intensidade, onde você precisa colocar o corpo à prova. No método de treinamento que eu desenvolvi, e lá eu explico isso, quando que você deve fazer os seus picos de esforço, que a gente chama de choque. Então, você treinou, 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 vai lá e faz o choque. Esse choque é o que faz elevar o seu nível, depois que você passa ele e descansa. Então, você eleva o nível nele de desgaste, aí depois você recupera e desenvolve a forma física. Quem antes tinha a possibilidade de fazer isso várias vezes durante a temporada, antes da prova-alvo, tinha uma vantagem gigantesca perto dos demais. Qual é o motivo disso? O fator motivacional. Você não precisa de motivação pessoal e interna. Você tem gente ali do seu lado, toda hora, brigando posição. Ou alguém um pouquinho mais forte na sua frente, você tenta buscar. Ou você está mais forte e tenta fugir daquela pessoa que está chegando em você. Então, consequentemente, você elevava o nível do seu esforço, o nível do seu condicionamento, ia subindo proporcional a isso. Sem as provas, depende da motivação interna de cada um. É aí que eu digo que todo mundo está igualado. Se você acha que um atleta de alto nível, ele não tem aquele dia que ele, ai, não vou treinar hoje não, que eu estou, quero ficar em casa, quero assistir na TV, ai, hoje a família, hoje eu posso tocar a perna cansada e eu vou fazer só um rolezinho. Todo mundo tem isso, porque todo mundo é ser humano. Não tem essa. Até te dar um exemplo, hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu tinha um treino programado de uma hora e meia em Z2, só que com uma cadência um pouco mais firme, 75 a 80 RPM. Então é uma cadência, para quem treina com cadência, sabe que é uma relação um pouco mais truncada, pesada e de speed. Eu saí para fazer, sábado e domingo eu tive dois treinos pesados, saí a perna estava aquele jeito, no ciclês a gente fala que a perna estava um coco. Saí, fiz o aquecimento, terminei o aquecimento, 10 minutos de treino, a perna não encaixou. Quando eu tentava manter uma cadência de 70, 75, 80, eu tinha dificuldade de segurar aquele torque, quer dizer o que? A minha perna estava destruída. Eu reduzi o treino e terminei ele com 42, 45 minutos e subi a minha cadência. Treinei em cadência de 80 a 85 RPM, subi ali pelo menos 5 BPM. Aí eu evitei fazer força e consegui ser mais contínuo no treino, terminei ele. Ou seja, nesse momento, meu nível de conhecimento ajudou a planejar isso aqui. Só que se eu estivesse com mais uma pessoa ali, a pessoa falou, não, vamos bater perna aqui, vamos mais meia hora, mais 40 minutos, talvez eu teria ido e teria conseguido terminar o treino e bem ainda. Então você está vendo como que o fator psicológico, quando você não tem competição, ele tende a afetar um pouquinho? Ah, eu não estou em competição, não tem problema, amanhã eu vou sobrepor isso aqui. Aí amanhã, ele vai jogando para frente, é isso que eu quero dizer. Então hoje, todo mundo está igualado e a oportunidade está na mesa. Quem se preparar melhor, nós estamos aqui agora no mês 5. Então basicamente nós temos mês 6, mês 7, mês 8, mês 9 e o mês 10 ali no finalzinho dele. Sendo assim, nós estamos falando aqui de 5 meses de preparação, 4 meses e meio. Em 4 meses e meio, dá para você ter uma evolução fantástica. O método que eu desenvolvi, tenha certeza que você consegue desenvolver um ano em 3 meses de treinamento. O que você poderia desenvolver em um ano de treinamento, um ano pedalando, em 3 meses de treinamento você consegue evoluir. Por que eu estou dizendo tudo isso? Como as oportunidades estão na mesa e as condições de preparação estão iguais para todo mundo, é o momento que se você quer evoluir, quer chegar lá no campeonato brasileiro, ou simplesmente você quer participar da maratona pela primeira vez, talvez, e justo num campeonato que dá para a sua família ir lá assistir. Tem restaurante, tem um show a parte, é um show. Só o evento em si, só é um show. Você tem a oportunidade de ir lá, curtir a bicicleta, levar a família e andar bem ainda. Mesmo que seja nas categorias amadoras, sem problema com isso. Sem problema. E eu já corri várias e corro várias provas amadoras também. Então eu quero dizer o seguinte, se prepare, não seja afoito, planeje o seu treinamento, saiba o que fazer em cada fase, que você tem 5 meses de preparação e é totalmente viável você elevar a sua performance em 5 meses, mesmo que você esteja começando agora. Você pode evoluir do estado atual, só requer planejamento. Então, para finalizar, a oportunidade está na mesa, as condições de treinamento estão igualadas para todo mundo. A informação está aí, é só começar. E a data, do dia 30, do 10 ao dia 2, do 11. MTB Festival, marca na agenda, talvez seja a sua primeira ou não prova, mas talvez a mais importante, ou vai ser a prova que você vai estrear no motobike para curtir aquela adrenalina de largada, de conseguir completar uma prova dessa, completar bem e ter a satisfação aí de fazer o esporte que nós gostamos, que você gosta. Se você já é iniciado, a sua meta é iniciar alguém e para levar nessa prova um em outra, para iniciar alguém no esporte junto, certo? Vamos fazer o bem ao outro, que um dia a gente recebeu de alguém também. Abraço, até o próximo vídeo.